Vem dançar, vem dançar, urgindo o som tropical Vou dar um papo pra galera, esse meu DJ é fera, ele coloca todo mundo pra dançar Ele é internacional, comanda o som tropical, tira o caixão, bota meu pra quebrar Vou dar um papo pra galera, esse meu DJ é fera, ele coloca todo mundo pra dançar Ele é internacional, comanda o som tropical, tira o caixão, bota mesmo pra quebrar Se liga que vai começar a sacanagem, ele tentou na é o rei da miquiçagem Vem, vem dançar e curte esse som, é que não prega é bom Vem dançar, vem dançar, vem levantar o astral, vem dançar Vem dançar, vem dançar, curtir o som tropical Vem dançar, vem dançar, vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar, curtir o som tropical Vou dar um papo pra galera, esse meu DJ é fera, ele coloca todo mundo pra dançar Ele é internacional, comanda o som tropical, tira o caixão, bota meu pra quebrar Vou dar um papo pra galera, esse meu DJ é fera, ele coloca todo mundo pra dançar Ele é internacional, comanda o som tropical, tira o caixão, bota mesmo pra quebrar Se liga que vai começar a sacanagem, ele tentou na é o rei da miquiçagem Vem, vem dançar e curtir esse som, é que não prega é bom Vem dançar, vem dançar, vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar, curtir o som tropical Vem dançar, vem dançar, vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar, curtir o som tropical Esse som é a onda que comanda a multidão DJ de Rio Castelo é o DJ do povão Ele é o The Best of Music do Mal O mais considerado agita o som tropical Vem dançar, vem dançar Vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar Curtindo o som tropical Vem dançar, vem dançar Vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar Curtindo o som tropical Vem dançar, vem dançar Vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar Curtindo o som tropical Vem dançar, vem dançar Vem, vem dançar Vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar Vem, vem dançar Curtindo o som tropical Vem dançar, vem dançar Vem, vem dançar Vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar Vem, vem dançar Curtindo o som tropical Vem dançar, vem dançar Vem, vem dançar Vem levantar o astral Vem dançar, vem dançar Obrigado.